eu tô com o peixe diferenciado aqui ó tá subindo subindo o peixe ó ó falar para vocês falando para vocês que o peixe entrou falando para você e agora é peixe bruto é um listradinho rapaz é um listradinho e aquele que cola no chão tem pintado é aquele que cola no chão rapaz é peixe bruto hein rapaz vou puxar ela bem aqui é galera a varinha é a bitera de uma raia pessoal acaba de pegar a raia aqui bora lá solta do chão solta do chão bichona vem cá a varinha a janta levanta meu peixe aqui na hora meu brother chama quando seu pires aí puxa puxando o toco que ele ferrou aí a varinha a varinha a evolução Zinha dele aí ó escola no chão peixe bruto eu tava achando que tu pegou foi um tatu ele tá enterrado no chão lá agora vem o que que é agora vem agora vem agora vem olha já tá com o rabo dourado essa daí aqui já alguém já ela já incomodou o outro já o peixão é bonita né pintada apagou apagou é assim que me pega lá né bom tá aqui que mora bichinho ali foi o meu 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 traga 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 aqui lá vem peixe bruto galera rapaz e o meu ei vai vendo ó moleque e Camilinha papai ó meu Gilmar tirar o meu peixe aqui ele tá na ver peixe branco hein ó tome linha bebe aí vem que tu se arraia foi crédito não que eu peguei mais uma raia não João será que foi foi nada é não não tá dançando demais não que eu tô vem cá garota oi da varinha ela mesmo que é ela vem cá bicha bruta colou no chão escola aí é a gente tem bom para pegar piranha essa é maiorzinha do que a que é a papai ela colou bonito né colou bonito agora eu adoro é pessoal tô com a raia engatado aqui ó vou tirar ela aqui né outra né a duas hoje então vou tirar ela aqui depois mostra para vocês aí ela vai dar trabalho vai demorar aqui então aguarda o que é grande eu não apareceu pessoal resolveu ae o touro a linha ah olha o rebujo da bicha a senhora grande ó e passou o rabo na linha o touro a o capelão a vizinha e cagando lá ó gente ó olha tá me gelando e aí é o rapaz é o peixe é o peixe é o peixe agora bem aí que isso rapaz coisa feia só vai ver você cagando lá vai ver você cagando aí mijando aí E desse feio não. E desse feio não. E desse feio não.